e eu tava aí com mais um vídeo novo para vocês gravando com inscritos agora né aqui no começo eu queria pedir para você deixar aquele like forte para fortalecer e queria esclarecer aqui que agora esse negócio de mandar salvo no final do vídeo eu vou fazer uma parada aqui para ficar bem mais mais foda para a gente beleza eu vou mandar só para os três os três primeiros que comentar que aparece para mim aqui tá porque você pode falar se eu fui o primeiro mas o que aparece para mim aqui e os três últimos que tem aqui comentou no vídeo beleza vai ser os três primeiros e os três últimos então no final vou mandar um salve para esses seis aqui e fique com o verde também bacana tá tá junto salve para a galera que participou aí e é nóis gente vambora eu só queria falar aqui também no começo rapidão e a gente criou um grupo no facebook tá se chama rebelse da depressão é o link tá no top da descrição aí o grupo é sem frescura nenhuma não tem frescura e os outros grupos aí e é nóis vambora que é mano beleza tudo me tira mais ou menos mais ou menos não sei que desgraça que desgraça é caralho as ideias mano você é louca cachoeira eu vou dizer é cruzão tu come bastante cacetinha mesmo como é que é não eu nem conheço nem conheço nem sei o que é cacetinha olha as ideias do cara mano essas palavras passam os caras já estão aqui né os caras já estão aqui né os dois e cego cadê 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 não sei aqui 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 tem um cara aqui em cima tem um cara aqui em cima não dá não dá isso vamos matar socorro socorro ai fudeu 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 nossa fudeu minha mão tá suando peraí aqui aqui ó eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra é trolei trolei ao vivo cadê o dronaldinho pega o dronaldinho pega 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 o dronaldinho vem cá dronaldinho fila da puta quebrei acertou mais um aqui quebrei porra é mano tô escaldado peguei e morreu a goleiro fila mãe me matou é claro vai meu chapa vai 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 mete bala eita porra tirou piruleta esse é o menino que dá o cu eu vou com a arma meu não vou de doze não é mas a doze é uma arma é verdade a gente não ganhou porque a gente tá perdendo entendeu entendi 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 a mano isso aqui não é muito minha cara não ficar parado não tem que entregar um doido já avisei que vai dar merda aí mas é isso que me leva à morte caralho olha que tem um corno caralho que corno ai 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 meu deus do céu pelo bem que você quer sua mãe não bota isso no ar não a cachorro me viu tem um cara aqui tem um cara aqui em baixo puta que me pariu vai tomar no meu cu os caras veem de recruta nego aí é para sambar em é para sambar em uu vai sambar nego vai sambar nego ai 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 o VIC bórag house faz� elemento e eu trouxe lembra pra os caras veador roda garoto Esse fone é bom, mas machuca meu ouvido Esses fone pequenininhos de celular Para de dar TK, é por isso que eu tô morrendo rápido A desgraça Se não tivesse na merda, eu ia matar essa porra 5K? Acredito, hein, jovem Morreu Os viados me deu TK Meu sangue tava na merda Tinha que morrer mesmo Olha, eu convido quem tá no menu, tá? Porque é mais rápido pro pessoal entrar Peraí que eu vou convidar mais gente aqui, acabei de convidar 16 Falta um, ah, já entrou, flutu Beleza, beleza Que porra é essa, mano? Porcaria Ó, vem que dá TK não, não acerta não Eu vou dar uma martelada, já tô no objetivo Já tô no objetivo Ai O Jagger, ah, brigado Peraí, 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 dá a cor, velho Dá a cor, velho Calma, 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 calma Muito boa, moleque Você é o bichão Filha da puta Ô, recruta Qual é o recruta? Vamos andar aí, fi Ô, Caio O Caio caiu O Caio caiu Mano, quando eles vêm o vídeo Você vai ficar todo arrependido Tá, 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 tá Calma, calma, calma Pelo barulho dessa Ashe Ô, ela lá Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Arregou Ah, mano Vou pegar essa Ashe Essa cachorra Pão, 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 pão Vou pegar essa égua Vou pegar essa égua Ela vai ver Pão, pão Ai, ai, ai Corre, corre, corre Vem cá É, não, 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 não Não, não, não Pelo amor de Deus Pera, pera, pera Pera Ai, corre, corre, caveira Corre, caveira Carrega, carrega Carrega Oi, meu chapa Carrega Desgraça Ruim Inferno Caralho Que coisa absurda, véi Dá zero pra ele Ah, olha lá Nem me viu, véi Ah Vai tomar no meu cu, véi Nossa, é muita rola, minha mãe É muita rola, minha mãe É E que o escorregador foi o puto escorregador Ah Não sei Como os anos passam rápido Puta Que pariu Ah, tá boa, véi Ah Dá um saldo Pra quem? Caio Dragon Salve pra o Caio Dragon É nóis, é nóis, Caio Alimenta Aqui, aqui, aqui Ai, 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 ai O viado, pera aí Caralho, viado Que susto Pera aí, pera aí Qual é, mano? Por que tu fez isso, cara? Porque eu quis Pode ir lá e denunciar Lá em cima tem, lá em cima tem Tô vendo, tô vendo, tô vendo Já acertei, porra Calma, porra Aqui é o ProPlay Vem fodendo Ô, gente, tá na hora de ganhar um, hein É, ué Tem alguém aqui? Toma Toma Ih, morreu Eles tão me encurralando Surpresa, motherfucker Uh, rumpiu-se, véi Ô, que que é isso, hein, mano? Ó, palmas pra você, jovem Palmas, muitas palmas Eu dei uma pra cá Puta merda Vai fazer t-bag em mim Ah, desgraçado Vai fazer t-bag na tua mãe, seu homeboy Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Fica aí, fica aí que vai ali Boa, garoto Ixi, caralho Morreu Mano, a gente vai perder todas mesmo? Eu acho que sim Os caras vem tudo de recruta É pra tirar o da nossa cara, não é? Toma Toma Pega o recruta, fila da puta Pega o recruta Vou te mostrar o que que manda nessa porra Ganha essa porra, ganha essa porra Caralho, viado Caralho, o que que aconteceu? Eu não entendi nada Eu não sei nem onde eu tô, velho Oh Tô jogando porra nenhuma nessa merda Nunca joguei mesmo? Fez choque, mano O cara tá me enxergando Derrota Infelizmente a gente perdeu o jogo Posso pedir uma coisa? Pode Mano, um salve pra... Pra rapaziada do One aí Então salve pra rapaziada do One aí Nós, mano Tamo junto Valeu, Igor Tamo junto aí Valeu, rapaziada Bom jogo pra vocês aí Valeu, mano É nóis Acabou Bom, galera Esse vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixa aquele like forte se você gostou Se inscreve aí se você for novo Compartilha esse vídeo com seus amigos Para ajudar aqui E agora eu vou mandar um salve pra galera Que eu não vou enrolar tanto Porque o vídeo já ficou grande, tá? Tem um oito minutos de vídeo Mais ou menos do game E eu não vou enrolar muito Pro vídeo não ficar grande, né? Vou mandar um salve aqui pra vocês E é nóis É aquela parada lá Salve pra os três primeiros E salve pra os três últimos Então vai ser só seis pessoas Que vão mandar os salves assim E assim fica mais fácil pra vocês já pedir o salve E garantir seu salve, né? Que a galera fica pedindo aí E exigindo Então bora lá Salve aí para os ser pirados Tamo junto, mano Salve também para o Arthur Santana É nóis, mano Tamo junto, parceiro Salve também para o Marcos É nóis, parceiro Tamo junto E se for os três primeiros Agora deixa eu ver aqui os três últimos Calma aí Já volto É os três últimos Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, tá, gente? Eu tô gravando aqui no dia 4 do 12 Às 2 e 13 Às 2 e 13 14 e 13 Então é os três últimos Até o momento que eu tô gravando esse vídeo Beleza? Então salve para o GuiGiGTA15 Tamo junto, mano Salve também para o Nicolas Rios É nóis, mano Tamo junto E um salve para o Gabriel Lara Cruz Tamo junto, mano Esses foram os três últimos Que é até o momento que eu tô gravando esse vídeo Tamo junto Muito obrigado a todo mundo que assistiu É aquela parada lá Se inscreve aí se você for novo E compartilha esse vídeo com seus amigos Pra me ajudar E tamo quase chegando a 9K, né? Muito obrigado a todo mundo que tá compartilhando E ajudando aí E se inscrevendo também Até o próximo vídeo E falou Beijo na bunda Tchau 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 Tchau